Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Com uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fulgaz Com uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer Eu vou sobreviver O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Com uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fulgaz Com uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer Eu vou sobreviver O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber Quando o segundo sol chegar Para realinhar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abrigue agora A trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis Um dia e a vida aqui a dia Sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abrigue agora A trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis Um dia e a vida aqui a dia Sem explicação 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 Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Pensar em te esquecer Pois quando penso em você É quando não me sinto só Com minhas letras e canções Com o perfume das manhãs Com a chuva dos verões Com o desenho das maçãs Com você me sinto bem Estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Pensar em te esquecer Pois quando penso em você É quando não me sinto só Com minhas letras e canções Com o perfume das manhãs Com a chuva dos verões Com a chuva dos verões Com o desenho das maçãs Com você me sinto Com o desenho das maçãs сти Estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Tudo que move é sagrado E remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama arder Todo dia te ver passar Tudo viver ao seu lado Com o arco da promessa Do aso pintado pra durar Abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir seu calor E ser todo Todo dia é de viver Para ser o que for E ser tudo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estilo me derreter Pra na chuva dançar E andar junto O destino que se cumpriu Larala Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado Meu amor, a massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembrar que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estilo me derreter Pra na chuva dançar E andar junto O destino que se cumpriu De sentir teu calor E ser tudo Lá, 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 oê 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 Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado Meu amor Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Foi feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chega E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chega Sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chega E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chega Se você vier Pro que der e vier Comigo Eu lhe prometo só Se hoje o sol sair Ou a chuva Se a chuva cair Se você vier Se você vier Até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Num pedaço de qualquer lugar Nesse dia branco Se branco Se branco ele for Esse canto Esse canto de amor Grande amor Se você quiser E vier Pro que der E vier Comigo Se branco Se branco Se branco ele for Se branco ele for Se branco ele for Esse canto Esse tanto de amor Grande amor Grande amor Se você quiser E vier Pro que der E vier Comigo 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 Tudo de bom que você me fizer Faz minha rima ficar mais rara O que você faz me ajuda a cantar Põe um sorriso na minha cara Meu amor Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte Na vida Quando te vejo Não saio do tom Mas meu desejo Já se repara Me dá um beijo Com tudo de bom E acende a noite Na Guanabara Meu amor Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte De cara Tudo de bom que você me fizer Faz minha rima ficar mais rara O que você faz me ajuda a cantar Põe um sorriso na minha cara Meu amor Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte Na vida De cara Você me dá sorte Você me dá sorte Sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar E a gente dançar E a gente não se cansar De ser criança E a gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Eu sei assim Um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar E a gente dançar E a gente não se cansar De ser criança E a gente brincar Na nossa velha infância E a gente não se cansar E a gente não se cansar Eu sigo e nunca me sinto só Não consigo olhar no fundo dos teus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento E o pensamento vem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez Até o mundo acabar 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 De janeiro a janeiro E agora o que eu vou fazer Se os seus lábios ainda estão molhando E agora o que eu vou fazer E agora o que eu vou fazer E agora o que eu vou fazer No meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar E te beijar de novo E agora como eu passo sem te ver Se o seu nome está gravado No meu braço como um selo Nossos nomes que tem um N como um elo E agora como eu posso te perder Se o teu corpo ainda aguarda o meu prazer E o meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar E te beijar E te beijar De novo Como pode ser Gostar de alguém E se tá alguém Não ser seu Fico desejando Nós Gastando Mas Todo sol postal Mas Ninguém Peço tanto a Deus Para Esquecer Mas só de pedir Me Lembro Minha linda flor Meu Jasmine Será Meus melhores beijos Serão Seus Sinto que você É Ligado A mim Sempre que estou indo Volto Atrás Estou entregue A ponto De estar Sempre Só Esperando Um sim Ou nunca Mais É tanta Graça Lá fora Passa O tempo Sem Você Mas pode Sim Ser Sim Amado E tudo Acontecer Sinto Sinto Absoluto O dom De existir Não há solidão Nem Tena Nessa doação Milagres Milagres Do amor Sinto Uma extensão Divina É tanta Graça Lá fora Passa O tempo Sem Você Mas pode Sim Ser Sim Amado E tudo Acontecer Quero dançar Com você Dança Com você Quero dançar Com você Dança Com você Com você E aí Música Meu bem, já não precisa Falar comigo, dengosa assim Brigas para depois Ganhar mil carinhos de mim Se eu aumento a voz Você faz beicinho E chora baixinho E diz que a emoção Dói seu coração Já não acredito Se você chora Dizendo me amar Sei que na verdade Carinhos você quer ganhar Um dia gatinha manhosa Eu prendo você No meu coração Quero ver você Fazer manha então Presa no meu coração Quero ver você Já não acredito Se você chora Dizendo me amar Sei que na verdade Carinhos você quer ganhar Um dia gatinha manhosa Eu prendo você No meu coração Quero ver você Fazer manha então Presa no meu coração Quero ver você Um dia gatinha manhosa Quero ver você Eu desço dessa solidão Espalho coisas Sobre um chão de giz A meros devaneios tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A miúdes Eu vou te jogar num pano de guardar confetes Eu vou te jogar num pano de guardar confetes Disparo balas de canhão É inútil pois existe um grão vizir Há tantas violetas velhas sem um colibri Queria usar quem sabe Uma camisa de força Por de Vênus Por de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Oh, 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 oh Agora pega um caminhão na lona, voa nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar Meus vinte anos de boy, that's over baby Freud explica, não vou me sujar, fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval Isso explica porque o sexo é assunto popular No mais Estou indo embora, baby No mais Estou indo embora, baby, baby No mais Estou indo embora, baby Mais Estou indo embora, baby Eu ando pelo mundo, prestando atenção Em cores que eu não sei o nome Cores de Almodovar, cores de Frida, calo, cores Passeio pelo escuro, presto muita atenção No que o meu irmão ouve E como uma segunda pele, um calo, uma casca Uma cápsula protetora Eu quero chegar antes Pra sinalizar o estar de cada coisa Filtrar seus graus Eu ando pelo mundo, divertindo gente Chorando ao telefone E vendo doer a fome Dos meninos que têm fome Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela Pela janela Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle Eu ando pelo mundo E os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados De um lado eu gosto de opostos Exponho meu modo, me mostro Eu canto para quem? Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela Pela janela Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle Eu ando pelo mundo E meus amigos Cadê? Minha alegria Meu cansaço Meu amor Cadê você? Eu acordei Não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela Pela janela Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle Eu vejo tudo nuclear Amor No centro da sala Diante da mesa No fundo do prato, comida e tristeza A gente se olha, se toca e se cala E se desentende no instante em que falar Medo, 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 medo Cada um guarda mais o seu segredo A sua mão fechada, a sua boca aberta O seu peito deserta, a sua mão parada Macrada, selada, molhada de medo Vai na cabeceira É hora do almoço, minha mãe me chama É hora do almoço, minha irmã mais nova Negra cabeleira, minha avó reclama É hora do almoço Moço, 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 moço Que eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Deixemos de coisa Cuidemos da vida Se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrastamos Sem ter visto a vida Medo, 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 medo Cada um guarda mais o seu segredo A sua mão fechada A sua boca aberta O seu peito deserta A sua mão parada Macrada, selada, molhada de medo Vai na cabeceira É hora do almoço Minha mãe me chama É hora do almoço Moço, 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 moço Que eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Deixemos de coisa Cuidemos da vida Se não chega a morte Ou coisa parecida Que nos arrasta, moço Sem ter visto a vida Ou coisa parecida Ou coisa parecida Medo, 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 medo Onde, medo, 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 medo Onde, medo, 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 Obrigado.